O perseguidor, Stalker. E aí, amiga, vamos? Pega logo esse material pra gente ir pra próxima aula. Ah, eu tô até com medo de abrir meu armário. Por quê? Por que você tá com essa carinha triste? Ah, você sabe, aquelas cartas anônimas que eu tô recebendo, não são legais, estão ficando cada vez... Ah, de novo, é isso, amiga? Talvez não tenha nada. Eu sei, mas tá cada vez mais medonho, são mensagens horrorosas. Mas tipo o quê? É... Olha, eu vou abrir, tomara que não tenha nada. O quê? Mas pode ser apenas um admirador secreto. Pode ser algum menino que goste de você. Olha, uma carta, achei outra. Ah, amiga, não fica triste, não deve ser tão mal, abre? Eu vou abrir, mas não tá legal, ele tá mexendo no meu armário. Como é que pode? Será que é alguém daqui da escola? Pode ser, mas... Olha... Eu estou cada vez mais perto de você. Eu vou te pegar, eu vou te levar. Ah, meu Deus, ele falou que vai me pegar. Ah, amiga, sinto muito, mas eu não posso te ajudar nisso. Tá bom, amiga, eu vou pra casa, eu tô desesperada. Cuidado, tá? No caminho, me liga. Tá, eu vou te ligar. Beijo, amiga, tchau. Tchau. Meu Deus, eu vou guardar, eu não sei se eu chamo a polícia. Ele já tá mexendo nas minhas coisas na escola, já teve carta na minha casa. Eu não aguento mais ser perseguida por esse maluco. Oi, amiga, eu vou falar com você um pouquinho, tá? Até chegar mais perto. Tá bom, amiga, não se preocupa, tá? Vai ficar tudo bem. Tá, anota a matéria pra mim. Eu saí de perto da aula, saí antes pra poder ver se disfarçava. Olha, vai direto pra casa, tá? Tá, vou te mandar um emojizinho. Tchau. Tchau. Hã? O barulho? Que barulho é esse? Tem alguém me seguindo? Alô? Tem alguém aí na rua? Ah, não tem ninguém atrás de mim. Eu já tô ficando até meio maluca, ouvindo coisas. Também com esse monte de carta que eu já recebi, eu vou logo pra casa. Eu não gosto de estudar à noite. Eu vou ter que mudar o meu horário, isso sim. Eu, hein? Eu tô... Cada pessoa que passa por mim na rua, eu já acho que tem alguém me perseguindo. Ele fica me ameaçando. É melhor eu ir pra casa, é a melhor coisa que eu faço. Ainda bem que amanhã é final de semana, eu não vou receber nenhuma carta no meu armário da escola. Bom, vou logo. Antes que apareça alguém estranho. Parece que tem alguém... Olha, um homem de preto. O senhor tá atrás de mim? Que isso? Quem é você? Me deixa em paz. Você quer alguma coisa de mim? Mantenha-se longe. Entra. Deve ser só um cliente do jogo. Ai, eu tô ficando louca, imaginando coisas. Mas aquele homem parecia tão estranho de capuz me seguindo. Ele tá me seguindo. É ele, eu tenho certeza. Eu vou entrar no mercado. Meu Deus. Eu vou ter que chamar a polícia. Ah, ah. Oi. Oi, moça. Oi, senhora. Bom dia. O que é que é óbvio? Por que a gente tá chorando? Você é uma estudante. Eu tô sendo perseguida. O moço tá ali no vidro. Eu tô sendo seguida. Você tá sendo seguida? Pera aí. Obrigada. É ele. Ei, você. Você. Sai daqui. Sai daqui. Está assustando a menina? Está assustando a menina por quê? Ele veio desde lá da escola. Manda ele embora. Eu vou chamar a polícia. Vai embora. Senão eu vou chamar a polícia. Não persiga mais a menina. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vai embora. Senão eu vou chamar a polícia. Ah. Ele foi embora. Ai. Ele foi embora. Ele tava atrás de mim. Eu fiquei com muito medo. Ah, não se preocupa, querida. Olha, vai pra casa direto. Qualquer coisa liga pros seus pais, tá? Tá bom. Meus pais não estão em casa. Estão viajando. Mas olha, a senhora já me ajudou muito. Então eu já tô mais perto de casa. Eu vou embora. Tá bom. Olha, tome muito cuidado. Não se preocupe, tá? Vai direto pra casa e coloca as linhas pra polícia. Tá bom. Obrigada. A senhora foi um anjo. Ainda bem que esse mercado estava aberto. Tá aqui todas as portas, tá? Tá bom. Obrigada, tá? A senhora também. Cuidado, porque pode ser um ladrão. Ah, tá bom. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, senhora. Fique bem, tá bom? Se cuide, tá bom? Você também. Obrigada. Eu tenho que ir embora agora. Eu fico recebendo ameaças. Eu ando com muito medo. Você é muito novo pra isso. Vai. Tá, obrigada. Tchau. Tchau. Ai, falta só um pouquinho. Tomara que ele tenha ficado com medo da senhora. Mas já me ajudou bastante. Eu tenho que ir embora. Falta só o beco pra chegar na minha casa. Barulhos de passos. A sensação de que tem alguém me seguindo. Falta só esse caminho aqui que eu pego um atalho todo dia. Vamos, vamos. Não tenha medo. Ele não vai chegar atrás de mim. Meu Deus. Barulhos de passos. É ele. Eu tenho certeza que ele tá lá escondido. Meu Deus. Esse homem louco é ele que tá me perseguindo, mandando cartas pra mim. Eu vou correndo pra minha casa. Eu não aguento mais. Me deixe em paz. Só mais uma esquina. Só mais uma esquina. Não foi nada. Não foi nada. Cheguei. Cheguei na minha casa. Uhul. Uhul. Ai, que delícia. Chegar em casa. Tomar um banho. Acabar toda aquela pressão de maluco me perseguindo. Eu, hein. Tomara que meus pais voltem logo. Ai, aquela sensação de que alguém tá me observando. Tô ficando até maluca com isso. O homem não para de mandar cartas pra mim. Quando meus pais chegarem, nós vamos na polícia com toda certeza. Ai, quem é que tá me olhando? Uma sensação de perseguida. Que tem gente observando a minha... Hã? Ele tá dentro da minha casa. Quem é você? Para de me seguir. Vai embora. Eu vou chamar a polícia. Eu liguei o alarme. Como você entrou? Meu Deus. É o mesmo homem que estava atrás de mim. Lá na salinha de jogos. Que foi no supermercado. Olha aqui. Se você tiver me ouvindo. Eu estou chamando a polícia agora. Eu não tenho medo de você. Isso. Por favor. Polícia. Tem um homem dentro da minha casa. Ai, vem logo, vem logo. Eu tô sozinha. Por favor. Parece que é aqui. O chamado da ocorrência vem dessa casa daqui. Vamos investigar. Seu policial, Mr. Magu. Você tá aí dentro? Vambora, bora, bora. Eu tô indo. Tô pegando as coisas aqui. Ok, eu vou subir. Alô, onde casa? Oi, seu policial. Que bom que vocês chegaram. Olha, chegamos o mais rápido possível. O que aconteceu aqui? É, eu... Qual o motivo da ligação? Tinha um estranho dentro da minha casa. Na minha porta de vidro. Ele tá me seguindo há um tempão, senhor. Certo. Nós podemos, então, investigar e podemos vasculhar toda a sua casa? Por favor. Eu quero que saibas que eu tô sozinha em casa. Se eu pode ir, eu espero aqui. Fica tranquila. Nós vamos vasculhar tudo. Se tiver algum estranho, nós vamos levar pra delegacia. Pra ouvir coisas, tá bom? Obrigada. Vocês são meus heróis. Eu tô com muito medo de ficar em casa. Por favor. Tá bom. Fique tranquila e pode confiar na polícia. A polícia está sempre ao seu lado. Obrigada. Vocês são os heróis de Brookhaven. Sim, sim. Agora se acalma, tá bom? Cadê seus pais? Seus responsáveis? Estão viajando. Estão viajando? Sim. E como é que deixa uma menor assim em casa? Mas tudo bem. É isso. Agora não venham a casa. Depois a gente fala sobre isso. Vamos embora me esquemar na luterna. Vamos embora verificar toda a casa. Podem entrar. Podem entrar. Tá bom. Se você quiser acompanhar, nos fica aí ou vamos lá. Tá vendo alguma coisa aí, Mr. Mago? Não, senhor. Tô vendo aqui. Tô olhando muitos computadores por aqui. Não, nada aqui. Tudo limpo. Não tem ninguém aqui. Um negócio de Coca-Cola gigante. Não, também aqui não tem nada. Tô procurando, procurando, procurando. Não tem nada aqui. Aqui em cima não tem nada também, Mr. Mago? Estou subindo. Vocês não encontraram ninguém? Não, senhora. A barra tá limpa. A casa está limpa. Não há ninguém. Não há nenhum estranho, tá bom? Olha só. Qualquer coisa, qualquer alteração, pode ligar pra gente, tá bom? Tchau. Obrigada. Vocês... Eu vou ficar muito mais tranquila agora. Tchau. Tchau. Eu vou poder dormir em segurança, já que eles olharam a casa toda. É só trancar. Ai, que alívio. Ai, já tem um tempinho que eu tenho dormido bem. Aquele louco não tem mais posto cartas pra mim. Acho que a polícia assustou mesmo ele. Que bom, meus pais já estão chegando. Dá uma olhadinha nas correspondências. Hã? Essa carta? Eu conheço esse tipo de envelope. Ai, eu vou abrir pra ver do que se trata. Eu estou muito mais perto do que você imagina. Agora eu sei onde que você mora. Eu vou te pegar. Não. O perseguidor voltou. Mais uma carta pra mim. Eu não acredito. Eu vou ter que chamar a polícia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Obrigado pelos inscritos que participaram. E os que estão assistindo. Uhul.